Ele dê notícias de volta com o segundo comentário do Paulo Alceu. Paulo. Pois é, esclarecido o voto da deputada Carmen Zanotto, voto a Leymar, votou online, mas nessa votação da PEC da Anistia, ela estava ausente. Olha só, já é tradição, na véspera do recesso, aprovar em matérias de interesse próprio ou de vantagens e privilégios, e não dê outra. E estava demorando. Os deputados acabaram de aprovar em primeiro turno em Brasília o perdão de todas as sanções tributárias que envolvem siglas partidárias com atraso de inadimplência superior a cinco anos. Eles podem deixar de pagar, eles recebem multa e eles são perdoados. E essa aprovação inclui também multas por não cumprirem a cota de negros e mulheres. Abriram essa exceção. Vai ser mais difícil ainda a partir de agora. Cometeram uma ilegalidade e estão sendo perdoados, inclusive de multas, além de não terem aberto espaço determinado e legal para as mulheres e negros nas disputas eleitorais. Olha, chega a embrulhar o estômago. Tudo isso, tudo isso, essa votação significa cerca de 23 bilhões de reais perdoados. Essa PEC, inclusive, foi adiada para ser votada em agosto, mas aproveitaram o embalo e votaram hoje, tipo no apagar das luzes, no primeiro semestre de atividades legislativas. Antes de saírem para umas férias, eles foram lá e aprovaram. Pois é, haja imposto para a gente pagar a fim de bancar ilegalidades que são posteriormente ajustadas em votações debochadas, agredindo o brasileiro. E nessas ocasiões, oposição, governo e situação se unem na farra do dinheiro público. PSOL e Novo não aprovaram. Agora, como acreditar que essa gente vai para lá defender nossos interesses? Menos mal que uma parcela ainda pequena reage contra tudo isso. Lá no painel, os deputados do PL catarinense votaram contra, os representantes do PT votaram a favor. Às vezes eu me pergunto se esses parlamentares são representantes do bolso deles ou do bolso do brasileiro ou das ansiedades do brasileiro de verdade. De um tempo para cá, foi um festival de anulações, de multas, promovidas inclusive pelo STF, STF da impunidade, impunidade seletiva, beneficiando empresas envolvidas em corrupção, autoridades que usaram o cargo para desviar dinheiro, réus confessos recebendo de volta, recursos resultado de condutas ilegais. Agora estão viabilizando o perdão de parte das multas de empreiteiras afogadas em ilicitudes localizadas pela Lava Jato. A Lava Jato que está sendo condenada. Ou seja, o crime compensa e dá lucro no Brasil da pouca vergonha.